Olá, um bom dia para você. Estamos mais uma vez de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A inflação oficial indicada pelo IPCA registrou em março desaceleração. Vamos colocar os números aqui no telão. Olha, o índice ficou em 0,25% o índice de março. Em fevereiro, o IPCA tinha ficado em 0,33%. O resultado divulgado hoje pelo IBGE é o menor para meses de março desde 2012. Olha, esse bom resultado deverá ser levado em conta pelo Banco Central na definição da nova taxa básica de juros, a Selic. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, se reúne em Brasília na semana que vem para definir a taxa que hoje está em 12,25% ao ano. A expectativa dos analistas é que haja uma nova queda. A redução da Selic estimula a economia porque juros menores impulsionam a produção e o consumo em um cenário de baixa atividade econômica. E também no mês de março, a produção de veículos aumentou e as exportações foram recorde. Quem traz as informações para a gente ao vivo de São Paulo é o repórter José Luiz Filho. Oi, Zé, bom dia para você. Olá, bom dia, Leandro. Tudo bem? Olha só, o levantamento é da Anfave, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que mostra que a produção de veículos aumentou em março, como você disse, e as exportações bateram recorde. A indústria ampliou a produção em março diante da confiança na retomada da economia. Os números da Anfave mostram que a fabricação de veículos cresceu 18,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. De acordo com a Associação de Fabricantes, a produção no primeiro trimestre foi 24% maior em relação ao mesmo período do ano passado, sendo que o resultado de março cresceu 17,1% frente a fevereiro. Com os sinais de retomada do crescimento, o licenciamento de veículos também cresceu no mês passado. Segundo o levantamento da Anfave, a venda de veículos registrou alta de 39,4% em relação a fevereiro e 5,5% em relação ao mesmo período de 2016. O setor, como falei no início da minha participação aqui, também exportou mais. No primeiro trimestre, as vendas para fora do país registraram recorde, com venda de 172.700 unidades ao exterior. O número representa um aumento de 69,7% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Está aí, Leandro, a indústria automotiva dando sinais de recuperação com base na confiança do crescimento da economia. E eu volto com você aí no Estúdio em Brasília. Ok, Zé. Obrigado pelas suas informações. Que bom, né? E o mercado de trabalho sinaliza tendência de melhora gradual. É o que mostra o chamado indicador antecedente de emprego de março, divulgado agora há pouco pela Fundação Getúlio Vargas. O índice que antecipa a tendência do mercado de trabalho registrou alta de 4,6 pontos em março e atingiu 100,5 pontos. Esse é o terceiro ano, esse é o terceiro avanço seguido. Os dados estão com ajuste sazonal para evitar as influências que diferentes épocas do ano exercem sobre a economia. E o ministro da Educação, Mendonça Filho, entregou nesta quinta-feira a Base Nacional Comum Curricular ao Conselho Nacional de Educação. O documento vai ser a referência obrigatória para a elaboração dos currículos de educação infantil e ensino fundamental em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Um rumo claro e bem definido para a educação brasileira é o que propõe a Base Nacional Comum Curricular, um conjunto de conteúdos e competências que todo estudante deve ter e ser capaz de aplicar a partir de cada etapa da educação básica. O documento será referência obrigatória para a elaboração dos currículos das mais de 190 mil escolas públicas e particulares de todo o país. Considerado uma política de Estado pelo ministro Mendonça Filho, o documento foi entregue nesta quinta-feira ao Conselho Nacional de Educação. A medida que a gente gera essa diretriz pela fixação desse comando na Base Nacional Comum Curricular, na verdade a gente está segurando o mesmo direito para as crianças que estudam nas melhores escolas, também para as escolas públicas, gerando mais equidade para todas as crianças do Brasil. O documento entregue aborda os ensinos infantil e fundamental. Entre as novidades da última versão, a orientação de que a alfabetização deve ser assegurada aos alunos até o segundo ano do ensino fundamental, ou seja, por volta dos sete anos de idade. A matemática presente desde os primeiros anos do ensino fundamental, deve reforçar conteúdos de probabilidade e estatística já nas séries iniciais. O inglês também passa a ser obrigatório a partir do sexto ano, além de outras mudanças. Na maioria das escolas isso não chega à sala de aula, então a base vai organizar isso. Também muda porque você vai passar a ter um material didático coerente com aquilo que é esperado e um professor formado para ensinar aquilo que é esperado e uma prova que avalia. O documento vai servir também como norte para a produção de material didático e formação dos professores, o que inclusive vai ter apoio do governo. Segundo o ministro da Educação, também abre espaço para que gestores locais definam parte dos conteúdos com base nas características regionais e prever o respeito à diversidade em diversas dimensões. Para a secretária executiva do Ministério da Educação, a base pretende formar cidadãos preparados para os desafios do século XXI. Ela obviamente se baseia nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica e soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação integral e para a construção de uma sociedade melhor. Agora o Conselho Nacional de Educação vai analisar o documento e fazer mais uma rodada de audiências públicas para apresentar e discutir o texto com a sociedade. Pode ainda propor aperfeiçoamentos ao documento. E depois de ser aprovada pelo CNE, a base nacional volta ao Ministério da Educação para ser homologada e assim entrar em vigor. Após a homologação, a base nacional curricular deve ser aplicada nas escolas em até dois anos. A proposta recebeu mais de 10 milhões de sugestões da sociedade de especialistas, gestores e professores. Já a base comum referente ao ensino médio vai ser entregue até o final de 2017, já adaptada às diretrizes do novo ensino médio. E o Ministério da Educação liberou mais de 316 milhões de reais para instituições federais. Os recursos serão aplicados na manutenção e no pagamento da assistência estudantil. A maior parte do dinheiro vai para as universidades federais. O restante fica com a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, além de outros institutos. Desde o início do ano, o MEC repassou 1 bilhão e 700 milhões de reais para as instituições federais. E nós ficamos por aqui e voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!